Sejam todas e todos bem-vindos ao canal Músicos em Pauta, trabalho, mercado e negócios. Meu nome é Júlio Ertal e participo do projeto Músicos em Pauta, coordenado pela professora Laís Guazino. Esse projeto agrega tanto esse canal no YouTube quanto a plataforma de mesmo nome, que pode ser acessada no seguinte endereço, museempauta.wordpress.com. A plataforma reúne e divulga conteúdo sobre o mundo do trabalho, do mercado e dos negócios de música no Brasil, com especial atenção para a divulgação das pesquisas acadêmicas relacionadas com os temas que envolvem o trabalho musical. O Músicos em Pauta é um projeto de extensão ligado ao curso de graduação em Música Popular da Universidade Estadual do Paraná. Os temas para essa conversa de hoje são indústria da música, streaming e trabalho musical. Para conversar sobre esses temas, temos o prazer de receber Leonardo Demarque, professor adjunto da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a ECO UFRJ, instituição onde ele obteve há 10 anos seu doutorado em Comunicação e Cultura. Ao longo da sua trajetória acadêmica, Leonardo pesquisou e leciona, entre outros, conteúdos que fazem pontes entre a cultura e as novas tecnologias. Leonardo, seja bem-vindo à nossa plataforma e obrigado por aceitar o nosso convite. e eu vou começar... Ah, não pode falar, desculpa. Bom, mas, bom, olá para todas, todos, todes, e já que a gente vive num mundo de humanos e não humanos, tudo, ou então olá para geral, que aí fica mais fácil com essa gíria carioca. E, precisamente, Júlio, olá para você. Muito obrigado pelo convite, é uma honra participar. Obrigadão, Leonardo. Vou começar, então, com a nossa primeira pergunta. Uma recente troca de mensagens que nós tivemos, você revelou que esteve perto de iniciar uma carreira na música. Então, gostaria de saber como é que foi o seu começo e trajetória nesse meio da música. Essa minha trajetória pessoal no campo da música é muito interessante, porque ela foi, por incrível que pareça, ela foi decisiva para a minha vida acadêmica também. Eu comecei a tocar, me interessar, eu me interesso desde jovem por música, né? Então, a partir lá dos 14, 15 anos, muito como parte da minha geração, eu quis tocar, que era uma geração não só da reabertura do país após a ditadura, mas também de uma entrada de empresas internacionais no campo da cultura aqui, notadamente a Music Television dos Estados Unidos, a MTV, e então aquilo ali foi uma época para mim muito importante da minha formação pessoal, e eu gostava muito de rock e quis tocar guitarra elétrica. E com isso, enfim, enchi o saco dos meus pais para eles comprarem uma guitarra, compraram uma guitarra de anime, para ver se eu ia, se era mais um brinquedo, como eu estava naquela fase de sair da infância, entrar numa adolescência e tal, eles queriam saber se era mais um brinquedo ou se era alguma coisa mais séria. E acabou se tornando algo mais sério. Eu fui fazer aulas particulares de guitarra, em especial, queria deixar mencionado aqui minhas aulas com o professor aqui do Rio de Janeiro, que é o Claudio Gurgel, e depois o Gustavo Tatá também, que são dois músicos fantásticos, e foram professores decisivos na minha vida, porque eles me ensinaram a pensar música, e não a tocar um tipo de música. E foi aí que alguma coisa despertou na minha vida, que era exatamente tentar ter essa abordagem estrutural à música, já que eles, como músicos profissionais, sempre me passaram uma mentalidade de músico profissional, de pensar as estruturas das músicas, a estética e tudo mais, e isso me despertou, por incrível que pareça, despertou muito a minha curiosidade intelectual. Depois fui fazer faculdade de comunicação na Universidade Federal Fluminense, e lá, com vários amigos de você, o Felipe Barros, que é uma pessoa fundamental na minha vida, um irmão para mim, eu comecei a ter um contato com a vida acadêmica, mas, ao mesmo tempo, durante esse período, que eu já estava mais como músico de jazz, eu comecei a fazer gigs, ter, na verdade, uma pequena... Nem era uma banda, era um grupo de ensaio, banda é coisa de rock, jazz você tem uma gig, um ensemble, uma reunião de amigos, e a gente começou a fazer shows. Então, eu cheguei num determinado momento da minha carreira, que estava concorrendo em paralelo com a minha vida, começando a minha vida acadêmica mesmo, dentro da faculdade, e aí eu cheguei num ponto em que eu pensei, olha, eu tenho uma opção de me profissionalizar como músico, ou tentar pensar em outra coisa, porque já estava naquele momento em que eu já estava com um bom domínio do instrumento, da música, já estava tocando, e aí aquela coisa de fazer qualquer gig por diversão era legal, mas já estava começando a atrapalhar um pouco o restante da vida, já que não era algo profissional. Aí, esse era um momento também que eu comecei a fazer pesquisa, comecei a fazer pesquisa como uma bolsa de iniciação científica, na UF, na pesquisa da professora Simone Pereira de Sá, uma pesquisa sobre música eletrônica e identidade brasileira, identidade nacional, e me encantei muito mais pelo mundo acadêmico. Aí eu decidi não seguir como músico profissional, porque eu entendi que você tinha que ter uma postura, uma relação com a música diferente, que é profissional, você tem que ir lá, tocar, ganhar o seu dinheiro, fazer a sua carreira, investir nisso, divulgação, e não era muito o que eu achava legal disso. Então, deixei como hobby, um hobby que depois também é muito engraçado, eu deixei, eu meio que guardei no armário, literalmente guardei no armário, porque fiquei muito tempo sem tocar guitarra, e só mais recentemente que voltei a tocar, porque hoje já não tenho mais a exigência que eu tinha naquela época de ser alguém profissional, tocar muito bem, ser super guitarrista, ou coisa do tipo. Então, hoje voltei a ter uma relação muito especial, muito próxima com a minha guitarra, e voltei um pouco mais a lembrar dessa vida de músico, que foi realmente fundamental. Só para encerrar, a maneira pela qual eu aprendi a pensar a música, eu tomei como método para pensar a teoria, para pensar a pesquisa sobre a indústria da música, então tem uma ligação aí, até epistemológica, entre tocar música e pensar o objeto, a indústria da música. Bem legal saber esses pormenores dessa sua história com a música. E aí deixa eu ir para uma segunda, então agora já entrando nesse outro universo, a gente sabe que os primeiros passos da indústria fonográfica no Brasil ocorreram na virada para o século XX, pelas mãos de imigrantes como o Fred Figner, que nasceu na Boêmia, que hoje é a República Tcheca, fundou lá a Casa Edison, em Rio de Janeiro, lá em 1900, também o italiano Saverio Leonetti, fundou lá, talvez menos conhecido, mas também igualmente importante, porque ele fundou a Casa Elétrica em Porto Alegre, em 1914, em 1914. Que mudanças que você poderia pontuar como as mais significativas ao longo da história, do que passou a ser, que a gente conhece como a indústria da música, que hoje tem o streaming como sua estratégia mais presente? O que você pontua nessa longa trajetória aí? Olha, Centro Sintético, que são mais de 100 anos de indústria da música no mundo e no Brasil também, é interessante, eu começaria chamando a atenção, como você bem lembrou, da precocidade do Brasil nessa trajetória da indústria fonográfica, que é um dos temas da minha pesquisa, de pesquisa em que eu sou especializado, e é muito interessante que o Brasil, como é o primeiro país da América do Sul, que tem, que constrói uma gravadora mesmo, a Casa Edson, que começa em 1900 como uma loja importadora, mas já em 1902, já tem a sua própria produção de discos gravados em loco, no Rio de Janeiro, processados na Alemanha, mas a partir disso você tem todo um processo de transferência de tecnologia, o estabelecimento de uma indústria no Brasil, que é realmente centenária, e diga-se de passagem aqui como parênteses, deveria ser mais celebrada pelas pessoas do mercado da indústria da música. É incrível como as pessoas que trabalham na indústria fonográfica, não estou nem falando dos músicos, mas dos executivos, especialmente das instituições que deveriam prezar pela indústria fonográfica, grande, major ou independência, deveriam ter mais cuidado e orgulho desse passado, que é uma história ininterrupta. A gente não é que teve uma experiência no começo do século, tudo parou e voltou depois, sei lá, nos anos 60. Ela segue de 1900 a 2021, uma trajetória contínua, claro, tem as suas mudanças e tudo mais, a gente vai falar sobre isso, mas é incrível, é singular, fora dos principais países do capitalismo global, o norte global nos países periféricos, o Brasil tem uma história muito potente e que às vezes é deixada de lado. Imagino assim, deveria ter um prêmio Figner para o Leonet para os produtores fonográficos e tal, e ninguém fala disso, ninguém tem como, mas enfim, isso é uma outra história. Voltando à sua pergunta, eu acho que, bom, isso é interessante porque facilita a minha vida também, a indústria fonográfica brasileira, ela segue, para e passo, ou seja, passo a passo, o que acontece na indústria internacional. Ao longo desse tempo todo, é muito importante a gente ter em conta que a indústria fonográfica é uma indústria primeiramente de mídia, ela é uma indústria de produção e venda de tecnologias de reprodução sonora. A música em si vem como conteúdo a reboque que faz vender essas tecnologias. Então, eu acho que o que marca a história da indústria fonográfica é justamente o processo de inovação dessas tecnologias, dessa mídia de reprodução sonora e que vai determinar diferentes modelos de negócio, diferentes estruturações de mercado ao longo do século XIX até o século XXI. Então, tivemos ali o fonógrafo, o barragramofone no final do século XIX, que estrutura uma indústria fonográfica na qual você tem a música como principal conteúdo. Depois, você vai ter uma ruptura com os discos de 78 rotações na década de 30, mas especialmente os de 45, 33,5 rotações por minuto no pós-guerra, que aí vai estruturar a grande indústria fonográfica. E no final do século XX, você vai ter essa... Bom, antes ainda, no final do século XX, na década de 80, você vai ter a introdução do CD, que é um marco também muito pouco falado, porque ele não foi disruptivo totalmente dentro das relações de poder da indústria, mas ele preparou o caminho para a revolução digital, dita a revolução digital, que acontece na virada do século. O que eu quero dizer com isso? Os CDs colocaram a tecnologia digital como linguagem universal da indústria da música. E isso preparou um caminho, especialmente nos povos da produção e do consumo. A gente depois, se quiser, pode até conversar sobre isso. Só que a distribuição ficou muito anacrônica, ela era totalmente analógica. E aí, na virada do século, você vai ter startups que vão digitalizar, literalmente, do dia para a noite, o sistema de distribuição dessa música digital. E aí vai dar ensejo a toda uma outra indústria, que é o que a gente vive hoje. A gente ainda vive um processo de consolidação disso. Ainda que tenha mudado, tenha se consolidado muito, tenha avançado muito desde o aparecimento das plataformas de streaming. Então, fundamentalmente, a história da indústria fonográfica, ela é essa história de transformações tecnológicas que mudam a maneira de fazer, distribuir e consumir música gravada. E isso dá, ensejo a toda uma outra estrutura de mercado, diferentes, como se diz na literatura empresarial, diferentes players, diferentes transformações nas leis de direitos autorais. Então, é todo um complexo que vai se formando na indústria internacional e vai sendo adaptado às indústrias nacionais. No caso, o Brasil, como eu tinha comentado antes, ele tem esse início precoce e sempre se coloca como um país que adota rapidamente essas tecnologias, mas de uma maneira muito peculiar pelas características socioeconômicas do nosso país. Então, nesse contexto, agora avançando mais recém dos algoritmos, qual análise você faz sobre as possibilidades de divulgação até o acesso do trabalho dos músicos, especialmente aqueles chamados independentes, pensando agora nesse diálogo com as plataformas? Como você vê isso? Eu vejo como um cenário em que ele tem possibilidades e desafios muito grandes. Por que eu estou dizendo isso? Porque, de alguma maneira, quando na virada do século XX para o XXI você tem a entrada, a digitalização, que eu chamaria de uma digitalização da distribuição de música, porque, de novo, desde os anos 1980, com o compact disc, você teve já a digitalização da produção de música, os estúdios e até os instrumentos, eles já eram digitalizados, já utilizavam tecnologia digital, e o compact disc, o disco digital, ele já tinha digitalizado o consumo de música. E o problema era justamente a distribuição. Por quê? Porque as gravadoras, elas controlavam com isso toda a estrutura de mercado. Tudo bem, você podia gravar ótimos discos, discos de ótima qualidade técnica, em pequenos estúdios, porque todo mundo usava tecnologia digital. No entanto, como é que você ia distribuir, prensar e distribuir esses CDs? Bom, isso se tornou o elemento fundamental de controle da indústria fonográfica ao longo de três décadas. E o que também permitiu ainda as grandes gravadoras e editores ganharem muito dinheiro, porque não só elas vendiam muitos discos, o CD barateou demais os custos de produção, você conseguiu terceirizar custos de produção, você produzia, a partir de uma matriz digital, os mesmos discos, ao contrário dos anos, até os anos 70, quando você tinha que fazer o LP, o compacto e a fita magnética K7. Então, você acabou com a guerra de formatos e, com isso, você vendeu para o mercado internacional, no momento de globalização, você estava vendendo um produto que tinha um preço padrão para o mundo inteiro, mais ou menos ali 10, 15 dólares, cujo custo era fundamentalmente de distribuição, só que quem controlava a distribuição? As grandes gravadoras. Então, elas ganhavam muito dinheiro com isso e, de tabela, ainda faziam com que as gravadoras independentes para distribuírem seus discos passassem pelos seus sistemas de distribuição de música e, com isso, ela ganhava duplamente e exercia isso como um poder sobre os produtores independentes, deixando ainda muita gente de fora do mercado. Bom, aí, com a digitalização dessa distribuição de música digital, que aparece ali com o que eu chamo de um complexo, uma conjunção disjuntiva, digamos assim, de três tecnologias fundamentais, o arquivo de compactação de áudio, o MPEG Layer 3 ou MP3, as plataformas de intercâmbio de arquivos digitais entre pares ou peer-to-peer, e os softwares de reprodução de música em computador, como o INAMP. Quem é mais velho aí vai se lembrar. Por que elas são importantes? Porque elas criaram um outro hábito de escuta de música no ambiente digital. Você já não ficava mais obrigado a ficar botando e tirando o CD para ouvir as músicas que queria. Você jogava tudo para o computador. O INAMP, ele ajudava você a criar listas de reprodução ou playlists, e aí você vai vendo a importância disso para as plataformas de streaming hoje. E você podia, com o MP3, compactar vários arquivos e deixar um monte de arquivos no seu computador, criando o seu próprio fluxo de arquivo, como as pessoas faziam com as fitas magnéticas K7. Estou até escrevendo um texto fazendo essas comparações, essa genealogia dessa mídia, que é a plataforma de streaming. Bom, mas aí o que acontece? Isso tudo para responder, daqui a pouco eu chego lá, porque é um preâmbulo importante. E aí, com os programas de peer-to-peer, você passou a começar a intercambiar entre os usuários os arquivos que você queria. Então, você criou uma situação na qual você empoderou os consumidores e quebrou, literalmente, as pernas da estrutura do mercado fonográfico até os anos 2000, que era a distribuição física de produtos digitais. Por isso é que causou todo aquele pânico, toda aquela discussão de fim da indústria da música, todas aquelas bobagens que foram ditas naquele momento. Bom, mas o que importa? Para ir direto à sua questão. Naquele primeiro momento, realmente pareceu que a indústria fonográfica tinha chegado ao seu fim, porque com essas tecnologias disjuntivas, ou se preferirem um termo de mercado que é errado, mas enfim, todo mundo usa, que é disruptivas, os produtores independentes não só já podiam produzir sua música, como eles poderiam distribuir sua música livremente no mercado digital. Porque agora você não tinha mais um impeditivo físico que custava caro, que era distribuir os produtos físicos. E criou-se todo um discurso de uma democratização da indústria fonográfica, da música como água, tudo isso representado, resumido, nessa grande teoria, se é que é uma teoria, pseudo-teoria, que era a teoria da cauda longa, que não é que o fenômeno não exista, mas ele precisava ter, ele foi mais propagandeado ideologicamente do que analisado, propriamente dito, mas enfim, que era a cauda longa, na qual se dizia assim, bom, agora o mercado tem espaço para todos, cabe a você, produtor independente, encontrar o seu público, como se isso fosse uma moleza. Então, muita gente fez e deve se lembrar, muitas pessoas aqui devem se lembrar dos movimentos, como música como água, música líquida, as pessoas baixando, tinham as bandas que eu analisei como artistas autônomos que gravavam seus discos, distribuíam gratuitamente na internet, querendo chamar o público para os conceitos, e isso deu muito certo para bandas como o Teatro Mágico, sobretudo, Móveis Coloniais de Acaju, Forfã, só para citar algumas que entraram, adotaram esse modelo de negócio experimental, e parecia que tudo tinha se resolvido para os músicos independentes. Ao longo do tempo, a gente foi descobrindo que a coisa era um pouquinho mais complicada do que se dizia naquele momento. Por quê? Bom, de fato, com as tecnologias, com as plataformas digitais, você pode inserir sua música no mercado digital. Agora, encontrar o seu público, montar um público é muito complicado, porque você está competindo com um oceano de informações. E você não tinha, isso antes das plataformas de streaming, você não tinha como fazer isso propriamente dito. As pessoas montavam os seus sites, faziam aquele trabalho de divulgação com os fãs, pedindo para os fãs divulgarem, mas isso tinha um custo, era quase que voltar àquele sistema pré-amador, amador, de buscar os fãs, para eles compartilharem, fazerem isso, fazerem aquilo, um pouco no espírito da web 2.0, na época. Só que isso tem um limite para quem é pequeno, porque você não tem como fazer, chega num determinado limite de quantas pessoas vão consumir a mais os seus produtos. sendo que esse era um outro problema, os fonogramas digitais eram distribuídos gratuitamente, você não tinha como gerar dinheiro ou monetizar no jargão do mercado essas produções, e isso começou a mostrar um certo esgotamento a partir do final da década de 2000. E aí entram as plataformas de streaming e todo um ecossistema que vem com elas, eu chamaria isso dos agregadores digitais. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maneira pela qual os produtores, sobretudo independentes, começaram a olhar o mercado digital tem uma mudança decisiva nesse período, da entrada ali, mais ou menos por 2008, 2010, que é quando essas plataformas de streaming eram plataformas peer-to-peer. Elas foram, na medida em que os peer-to-peers foram condenados por violações secundárias de direitos autorais nos Estados Unidos e no resto do mundo, essas startups começaram a negociar com os titulares de direitos autorais a possibilidade de fazer uma distribuição legal das músicas. O que, parênteses importantes, isso já era o objetivo do Napster desde o primeiro momento. Aí tem toda uma discussão muito interessante de como as gravadoras foram, atuaram de maneira equivocada em relação ao Napster e criaram a crise em que elas mesmas foram dragadas. em larga medida. Mas essa é uma outra discussão, para ficar na questão que você me colocou. Bom, o que acontece? Então, quando aparecem esses novos intermediários do mercado fonográfico digital, você tem uma outra perspectiva para os músicos independentes, que é juntar consumidores em algumas plataformas, um número reduzido de plataformas, que seriam as plataformas de streaming, as quais poderiam, já que elas não permitiam as pessoas baixarem as músicas, elas poderiam cobrar pelo acesso à música. Então, elas resolviam um problema que, por exemplo, uma demanda que as plataformas de peer-to-peer criaram no mercado consumidor, que era, ninguém queria comprar mais música por música. As pessoas queriam ter acesso a um fluxo de música. Só que aí, na época dos peer-to-peer, você tinha que baixar discografias inteiras, aquilo encheu, do seu HD, você tinha que jogar um monte de coisa fora, você não escutava quase nada, dependia muito de você organizar tudo e tal. As plataformas de streaming disseram, não, olha, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos trazer uma inteligência artificial que vai organizar, ajudar, e é importante essa palavra no jogo ideológico das plataformas de streaming. A inteligência artificial, ela vai ajudar a organizar a sua escuta desse fluxo de música. Bom, aí tem toda uma discussão muito interessante, que eu tenho desenvolvido com alguns alunos sobre a questão do gosto algorítmico, como é que o nosso gosto é influenciado por essa questão da inteligência artificial, mas no caso dos produtores de música, sobretudo independentes, eles perceberam ali a possibilidade de acessar eventualmente um público maior de forma organizada, através dos algoritmos de plataformas específicas de música, de streaming, e ainda monetizar aqueles acessos, que era algo que o peer-to-peer tinha abolido completamente. Então, é muito interessante, porque nas minhas pesquisas para o meu livro e tal, para a tese que depois virou livro e depois para as pesquisas posteriores, de pós-doutorado, foi muito interessante ver que entre os independentes, sei lá, quando eu os entrevistei em 2004, todo mundo falava que fonograma digital não ia dar dinheiro, que o negócio era distribuir gratuitamente e fazer show. Em 2010, 2011, foi quando a pesquisa de campo com esses mesmos artistas, eles já todos tinham outro discurso, já tinham assinado contratos com gravadoras e eventualmente com distribuidores digitais para distribuírem suas músicas para tudo quanto a plataforma, porque aí você já tinha as plataformas no Brasil atuando, as principais, iTunes na época, que depois vira Apple Music, Spotify, Deezer, na época tinha Ard, ou depois entrou agora Tidal, entre outros, mas você falava assim, bom, então, esses agregadores digitais mandam isso na minha música para essas plataformas e eu posso acessar um público muito amplo e começar a ganhar dinheiro. como a gente provavelmente vai discutir depois, esse ganhar dinheiro ainda é um gargalo, é um problema dentro desse modelo de negócio contemporâneo. Mas, de qualquer maneira, o que acontece? Quando os artistas, sobretudo independentes, entram nas plataformas de streaming, eles passam a ter uma dependência da inteligência artificial dessas plataformas, ou seja, dos seus algoritmos distribuídos, o que a gente está chamando aqui de inteligência artificial, é essa organização coletiva de algoritmos para que eles façam conjuntamente todo um trabalho de mineração de dados, cálculos de possibilidade de recomendação de música. Bom, aí você tem um problema porque você não sabe como eles calculam, como eles funcionam efetivamente e depende deles para acessarem públicos, depende de como você coloca metadados, vejam que você vai tendo uma progressiva burocratização do mercado digital. Hoje, qualquer artista tem que saber muito bem quem ele vai contratar para poder botar os metadados direitos no seu arquivo, ele vai ter que entrar na plataforma de streaming e fazer lá o script dele, o beat, como eles chamam, que é você vender, fazer uma propaganda escrita da sua música porque isso alimenta a inteligência artificial a qual ela vai buscar novos ouvintes para a sua obra. e que você tendo mais e mais ouvintes, há promessas de que você vai ganhar mais dinheiro por royalties de direitos autorais. Só que isso é todo um problema, você está de novo em um ambiente com milhões de músicas, milhões de artistas e tendo que lidar com uma inteligência artificial a qual você não sabe muito bem como ela funciona. Então, eu diria, para encerrar, que o que é mais sensível hoje para os artistas na era das plataformas de streaming que, de fato, consolidaram um modelo de negócio para a indústria fonográfica no século XXI, pelo menos no seu início, a grande questão para a divulgação hoje não é mais como era antigamente a possibilidade de entrar no mercado. Hoje, todos estão no mercado. Você pode gravar uma música no seu celular. Outro dia, eu estava dando uma palestra e aí uma aluna falou isso. Ah, não. Pessoa, eu pego o meu violão, gravo aqui no meu celular e eu contratei um agregador X, que, enfim, é um dos poucos ou se não o único que trabalha com pessoas físicas e ele subiu minha música para o Spotify, para o Teaser e tal e as pessoas escutam e eu ganho alguma coisa. Legal, bacana. Isso é um ponto muito positivo do ponto de vista da análise da diversidade cultural, da criatividade no mercado digital. Então, o problema não é mais acessar ao mercado. o problema é como você circula no mercado, porque aí você passa a depender de uma tecnologia extremamente complexa a qual é completamente opaca para você, artista. Então, você vai ter que, você, na verdade, tem que se adequar a uma maneira de operar dessa máquina que não é de todo claro para você, mas é determinante para a sua carreira profissional, porque é a partir dela que você vai fazer novos fãs, que você vai divulgar sua obra e que você vai monetizar sua obra gravada. Então, fundamentalmente, eu acho que esse é o grande desafio hoje dos artistas e, sobretudo, independentes dentro da era das plataformas de streaming. Bem bacana. E aí, você acabou de trazer essa panorama do hoje e aí, pensando agora criptomoedas, NFTs, esses tokens não fugíveis, etc., como você acha que será o futuro? Eu sei que é esse exercício de futurologia, mas para o trabalho com música, como você vê isso? O que permanece do que está hoje? O que deve sair de cena nesse futuro? Eu sei que a gente pode acertar ou não, mas as tendências do que você vê, para onde está caminhando isso tudo nesse futuro mais próximo ou mais para frente? É, não, a gente só pode falar um pouco do futuro próximo. É legal, essa pergunta é ótima, porque me permite, em primeiro lugar, falar sobre esse grande gargalo da indústria digital hoje com as plataformas de streaming, que é a questão da transferência de valor, que foi como traduziram o termo em inglês, value gap, diferença de valor. O que significa isso, em primeiro lugar, para que as pessoas entendam direito? Significa que, qual é o problema do universo digital? Essas plataformas de streaming, elas funcionam numa certa economia do acesso, no qual elas oferecem milhões de músicas por um preço bem baixo. Para elas pagarem o custo operacional de tantas tecnologias que são bastante complexas, bastante caras, elas têm que conseguir, elas têm que funcionar para um público de milhões de pessoas. Aliás, é por isso que elas funcionam globalmente. É difícil você ter uma empresa que seja bem sucedida que funcione apenas no país. Salvo, de novo, China, a Tencent, que tem o seu programa de música, mas aí tem todo um problema, toda uma especificidade da China, que a gente não precisa entrar aqui para falar sobre isso, mas elas funcionam globalmente. Por quê? Porque aí você consegue gerar esse dinheiro globalmente das mensalidades ou dos dados que as pessoas dão quando escutam um modelo gratuito e pago por publicidade e tudo mais. Bom, qual é o problema disso? O problema é que como você, essas plataformas são globais, quer dizer, uma pessoa no Brasil pode escutar a música de um artista que está no Senegal e aí pelo Spotify, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, mas enfim, e aí o Spotify vai ter que pagar esse artista do Senegal por aquela música que a pessoa está ouvindo no Brasil, que está ouvindo no Brasil. Então, qual é o ponto deles? Então, eles têm toda uma dinâmica de funcionamento global e que, para não falir a empresa em um dia, porque eles trabalham com milhões de acessos individuais a diferentes tipos de músicas, eles não estabelecem um critério de paridade, um lastro entre o quanto vale a audição de uma música. Até porque as pessoas podem ouvir segundos de uma música de minutos, elas podem ouvir a música inteira, podem ouvir metade da música e por lá, seja o que for. Então, o que conta com o acesso? Esse é um primeiro ponto que causou muita dor de cabeça para as plataformas de streaming e ainda hoje não é bem digerido pelo mercado de música, porque isso não funciona no mesmo esquema da amostragem da rádio de transmissão, porque não são a mesma tecnologia, elas não seguem o mesmo parâmetro jurídico. Bom, o que acontece? Cada acesso não vale uma quantia X em dinheiro. Claro que tem cálculos de 0,0000006 centavos para uma audição, mas isso é só um cálculo por alto. O que os algoritmos fazem para calcular esse valor de um acesso ou stream? Eles pegam variáveis, diferentes variáveis e calculam, como, por exemplo, o quanto de tempo a pessoa escuta, onde ela está, se no Brasil, no Senegal, ou na França, ou nos Estados Unidos, a hora que ela escuta, quantos acessos aquele artista tem, e por aí vai e ela faz um cálculo. Então, o que acontece? Só que o que acontece quando os artistas olham o número de acessos e o dinheiro que se paga no final do mês pela plataforma, pelos direitos autorais, pela possibilidade de distribuição digital? O dinheiro nunca bate. O dinheiro, a cada mês, porque os algoritmos fazem um cálculo dinâmico, a cada mês eles pagam uma coisa diferente. Então, vamos lá, você teve mil acessos à sua música no Spotify ou no YouTube. Esses mil acessos a cada mês vão ter um valor em dinheiro diferente. Isso é o problema da transferência de valor. Então, há grandes artistas que têm, sei lá, 50 milhões de views no YouTube, recebem por mês, sei lá, 50 mil por mês, 50 mil views por mês, eles recebem dinheiro variável. e aí eles dizem, olha, tem uma diferença aqui, tem um monte de gente vendo o meu vídeo, eu só recebo isso? E aí tem toda uma discussão sobre a questão do trabalho, do valor do trabalho na era digital, que é muito importante, a gente pode abordar depois. Agora, para voltar aqui, para a sua pergunta sobre NFP, sobre tudo isso, eu diria, tem hoje uma discussão no mercado de que o value gap é um problema, é uma disfunção dentro desse novo mercado que ainda está se consolidando, etc e tal, que em algum momento essas empresas de streaming vão pagar mais e de uma forma mais estável o dinheiro no final do mês. Isso é uma ilusão. Por que é uma ilusão? Porque no final das contas, os produtores de direitos autorais, os titulares, perdão, os titulares dos direitos autorais, querem uma quantia fixa de dinheiro no final do mês ou quando eles recebem, porque assim eles podem planejar a sua carreira em longo prazo. Para deixar claro, vejam, por exemplo, a questão dos... Vamos pegar um modelo de negócio muito bem sucedido que estruturou a indústria pornográfica no final do século XX, a indústria do rock dos anos 60 para frente. A partir de um determinado momento, quando surgem as grandes bandas de grandes compositores, o que eles faziam? Gravavam um disco, ficavam dois, três anos trabalhando aquilo em turnê, com músicas, esgotavam uma certa possibilidade midiática dos discos e depois aqueles discos continuavam vendendo. Eles passavam para outros, aumentavam de novo o seu faturamento, faziam todo o ciclo e por aí vai. Isso funcionou dos anos 60 aos anos 90. Com o mundo digital, você tem um... Esse modelo de negócio se acabou. Você não vai ter mais... Porque as plataformas digitais elas são arraigadas numa lógica de operação do mercado financeiro. Então, essa ideia de que você no final do mês vai ter dinheiro, o dinheiro certinho lá na sua conta para saber o que você vai poder fazer no mês que vem, isso não existe. As plataformas de streaming, elas adotaram uma série de tecnologias no mercado financeiro. Eu acabei de explicar como é que os algoritmos fazem o cálculo de um valor, de um acesso. Isso significa o quê? Significa que é estrutural a característica de no final do mês você não saber o quanto você vai ganhar de dinheiro. Então, a primeira coisa que você vai me dizer é como é que eu vou planejar a minha carreira até o final do ano? Em um ano? A resposta é você não pode mais planejar carreira. Você tem que lutar pelo prato de comida do dia seguinte. Por que que isso é estrutural e fundamental? eu diria fundamental, estruturante da economia da música digital? Porque vai obrigar os artistas, e aí eu entro direto na sua pergunta, os artistas a buscarem outras fontes de ingresso que não a gravação do disco e a produção do show. Então, eles vão apelar a quem? Quem faz dinheiro do nada? Mercado financeiro. Então, você vai começar a... Veja bem o termo, monetizar várias possibilidades dentro da sua carreira, a sua imagem, por exemplo, nas redes sociais, fazer propagandas em redes sociais, ter alguém que lida com as suas redes sociais para conseguir não só novos fãs, mas publicidade para a sua marca, que é a sua banda, ou, no caso de artistas independentes, autônomos, artistas, compositores e intérpretes. É você mesmo. Você vai começar a buscar financiamento em tecnologias financeiras, como crowdfunding, porque você já não vai ter mais dinheiro para gravar o seu disco ou fazer o seu show. Você vai buscar e aí você entra no universo de financiarização da produção de música micro. Isso já existia no nível macro, das grandes gravadoras, grandes estrelas e tudo mais, mas também no nível micro. Todo músico hoje é obrigado a se tornar um certo tipo de investidor para financiar a sua carreira. Por quê? Porque ele não sabe quanto de dinheiro ele vai ganhar com o show, o que ele vai ganhar certamente com as plataformas de streaming. Então, o que você faz? Você vai buscar crowdfunding, você vai buscar nos canais do YouTube os fãs que dêem superchat. Eventualmente, você vai começar a entrar nessas tecnologias mais complicadas, como criptomoedas e tecnologias derivadas da blockchain, que são os non-fugible tokens ou NFTs, que é fundamentalmente, e aí, se você quiser, a gente pode até explicar isso melhor, mas a blockchain, ela é uma tecnologia revolucionária conservadora, digamos assim, no mundo digital. Por quê? Porque ela cria escassez artificial. se o mundo digital foi caracterizado pela abundância, você não conseguir controlar a cópia das informações, a blockchain é uma tecnologia de criptografia que impede uma cópia livre das informações digitais. O que isso significa? Bom, várias coisas, entre elas, de que você cria escassez no mercado digital. Cria escassez no ambiente digital. O que aí sim cria um mercado? Então, o que se tem feito no caso dos NFTs? Você cria uma versão digital de alguma obra sua, partilha ela em vários pedaços e vende como ações. É, na verdade, um sistema que a gente chamaria de tokenização ou de criação de ações da sua obra. Mesmo que ela não exista. Entendeu? Você faz uma versão digital de um disco que, ao invés de você quebrar em pedacinhos e dar para todo mundo, você transforma ela praticamente em ações. Então, as pessoas vão lá, eu vou gravar um disco. Então, o que você faz? Você cria um disco digital, divide aquilo em ações e vende no mercado. Aí tem toda uma outra discussão que o mercado de bens culturais, ele é um mercado preferido para quem faz lavagem de dinheiro, porque você não tem o valor de uma obra simbólica. Ela não é medida pela quantidade de tempo de trabalho necessário. ela é fundamentalmente acordada numa convenção feita por críticos, o que o artista pede, o que os fãs acham que não é numa negociação direta e simbólica, abstrata, entre produtores, mediadores e consumidores. E aí os NFTs são, na verdade, grandes leilões dessas obras digitais, porque a pessoa que compra um NFT tem um pedaço de algo que é só dela. pelo menos essa é a ideia, já que a blockchain impede a cópia. Então as pessoas estão cobrando muito dinheiro para isso. O que os artistas fazem? Vão lá, fazem NFTs, começam a vender essas obras, como se estivesse vendendo obras individuais, pegasse uma coisa individual e vendesse para alguém. Vende por um preço obviamente muito alto, porque vai dizer só você tem essa cópia digital e aí você arrecada algum dinheiro com isso. É um mercado de... Mas vejam, mesmo assim, outras pessoas que investem em criptomoedas, quer dizer, vendem em criptomoedas a sua música, seguram a criptomoeda até ela se valorizar o suficiente para você trocar por moeda nacional, entre outras coisas que em última instância levam ao quê? A uma crescente ideia do músico como um investidor financeiro. Hoje todo músico, especialmente os músicos independentes, que não tem ninguém para adiantar dinheiro para eles ou elas, se vê obrigado a virar investidor. tem hoje, no Brasil mesmo, bancos dedicados à carreira musical, que fazem o quê? Eles adiantam dinheiro, dito empréstimo, o que as gravadoras faziam com direitos autorais, elas davam dinheiro para o artista gravar o disco e depois ganhavam dinheiro em retorno em cima disso. Hoje quem faz são bancos. Na verdade, tem um banco especializado para a carreira de músico, mas, com certeza, com os bancos digitais isso vai crescer bastante. Então, todas essas tecnologias financeiras aplicáveis ao mercado de cultura, especificamente ao mercado de música, elas representam, elas são a concretização dessa outra economia da música que vem com as plataformas de streaming, que é uma economia financiarizada em diversos sentidos da palavra. Então, o que está acontecendo hoje é, por um lado, que há uma financiarização da vida cotidiana, dessa música independente, o que é um fenômeno novo, isso não acontecia antes numa escala que está ganhando hoje. E aí, por fim, o que eu queria dizer sobre o futuro próximo, que é um elemento também muito interessante, preocupante, especialmente pensar o mercado de trabalho de música, é o uso intensivo de inteligência artificial que produz música. Hoje, você já tem no mercado e você já escuta música nas plataformas de streaming, música que é totalmente feita por inteligência artificial, sem nenhuma participação humana fora o programador. Isso tem uma série de consequências. Eu só chamaria a atenção para essa nossa discussão econômica aqui, que o direito autoral dessas músicas vai para as gravadoras, porque são elas que pedem para a música ser feita. Então, você tem um trabalho de encomenda cujo direito autoral é garantido por lei a quem pede e não a quem faz, no caso, em um startup qualquer. A Intel, Google, a Magenta, enfim, Sony, CSL, ou o que seja. Mas, enfim, isso é muito importante, porque você vai criando um círculo que, na minha visão, será vicioso dentro da indústria da música, na qual você tem música produzida por algoritmos e distribuídas, recomendadas por outros algoritmos. E que, em geral, essas músicas são feitas pelas grandes gravadoras, porque, ao contrário do sampler, do sampling, essa não é uma tecnologia ainda barata e acessível a pequenos produtores. Só há grandes startups que ainda estão desenvolvendo essa tecnologia e que, em geral, acertam, fazem contratos com grandes gravadoras, como foi em 2019, o contrato entre a Warner Music e a Endel, que, aliás, é uma empresa que já dá um aplicativo que você pode baixar para o seu celular, tem todas as lojas de aplicativos. Ela pega seus dados do celular, seus dados privados, e faz uma trilha sonora específica para você, para o seu humor, para contar o dia, o que você está fazendo. O que, aí sim, entrando naquilo que você falou, indica um caminho para a indústria fonográfica nos próximos anos. Próximos, que eu digo, já começando agora, que é uma música feita por inteligência artificial e artistas que fazem música para determinados momentos do dia, ou, em outras palavras, artistas que fazem música como se fosse uma inteligência artificial, que usa dados privados para fazer música. Então, a gente já tem isso, como tinha o fenômeno, aliás, desculpa, voltar aqui à questão do dinheiro, como o fenômeno do feature, do feat, que é músicos de estilos musicais completamente distintos se misturarem para fazer uma música para quê? Para efetivamente, um, prospectar consumidores dentro das redes de público dos outros. Então, você vai vendo como essa lógica financeira está passando para a própria maneira como as pessoas, como as pessoas fazem música e estabelecem estratégias de distribuição de música. Eu diria que esse caminho de automação e financiarização são, efetivamente, as principais tendências para o mercado de música, especialmente fonográfico, mas não apenas, já que agora, com a pandemia, o mercado de música ao vivo também se plataformizou. Essas são as tendências para a indústria da música nos próximos anos. fechou com, nossa, muita novidade. Voltando um pouco na história das plataformas, a relação entre elas e os músicos parece, você já tangenciou isso, mas não parece ser proveitosa para os músicos, especialmente, a gente pensando nos ganhos que podem ser obtidos por cantores, instrumentistas, enfim, cantoras. Então, assim, quem efetivamente está ganhando com o streaming nesse contexto e como é que ficam os músicos nisso? Eu fico pensando nesses músicos que estão à parte desse mundo que você falou, talvez a maioria, não sei, eu fico pensando em músicos que não têm acesso às tecnologias de edital, então, como que você vê isso? Não, claro, é, voltando um pouco do que eu estava falando, é bom porque a gente consegue aprofundar um pouco mais esse debate, né, sobre, por exemplo, o problema da transferência de valor, o que está acontecendo hoje pelos números que a gente está vendo publicados pela indústria fonográfica, né, pelas plataformas de streaming? É que quem está voltando a ganhar muito dinheiro são as grandes gravadoras e editoras, né, porque também com esse mundo digital tem isso, né, gravadoras e editoras se separaram e as editoras tinham se tornado muito mais potentes do que as gravadoras, né, justamente porque elas detinham o direito cultural que é o que faz dinheiro no mundo digital. Bom, o que a gente tem visto dos números é que você está tendo de novo uma desproporção enorme entre o que as gravadoras faturam e os independentes. Bom, aí tem um nó que precisa ser desfeito na minha visão, né, vocês vão ver dados da indústria fonográfica, das instituições representantes, associações representativas dos produtores independentes e vocês vão ver que, em primeiro lugar, né, em primeiro lugar, você tem uma participação majoritária do setor independente nas plataformas de streaming, ou seja, não só as que constituem o maior número de arquivos presentes nas plataformas, como eles são os artistas mais escutados em termos estatísticos dessas plataformas, né, até porque, parênteses, muito relevante, tem grandes artistas que hoje se dizem que são independentes, né, Taylor Swift, por exemplo, ah, são independentes, ali você diria que mais do que nunca discutiu o que é independente, né, mas enfim, são, e aí você tem estatisticamente esses dados, né, e que de fato, né, associações como a Impala, aqui no Brasil, a BMI está tentando fazer isso, a boa parte do pagamento de royalties para os independentes aumentou, mas quais independentes? Aqueles que se reuniram sob certas associações, como a Impala, e o que, de novo aqui, o que a BMI está tentando fazer, porque elas conseguem negociar coletivamente, ou seja, como se elas fossem grandes gravadoras, né, com as plataformas de streaming, nada contra, acho isso fundamental, mas qual é o problema aqui, voltando ao que a gente estava conversando antes, né, sobre o que que se apresenta de possibilidade para os artistas independentes? O ponto é, quem não participa de uma dessas grandes associações, quem quer ter sua própria carreira autônoma, ele vai ter muita dificuldade em circular pelas plataformas de streaming, em conseguir receber uma grana razoável, suficiente para se manter como um artista profissional, profissional no sentido de que é um artista que vive, né, cuja renda lhe permite viver apenas de fazer música, se quiser, né, então, o que você tem hoje é uma indústria na qual a desigualdade econômica está crescendo mais até do que na época do mercado de discos físicos, porque hoje, de fato, o que acontece? Numa plataforma de streaming, você vai acessar um público que era impensável na época do disco, mesmo por uma grande gravadora, sei lá, uma Sony Music, uma Universal, ela pensava um artista, sei lá, como Madonna em YouTube, publicava no mundo inteiro, mas no mundo inteiro você ia ter pessoas que iam comprar o disco, a maioria ia comprar o disco pirata, iam ouvir pelo rádio, pela televisão, iam no show, eu não ia comprar o disco, com as plataformas de streaming, muita gente começa a ouvir essas músicas, você tem acesso de milhões de acessos, você entra numa página dessas do YouTube, Madonna, sei lá, esses grandes artistas internacionais, Beyoncé, entre outros, entre poucos outros, e você vai ver números absolutamente inacreditáveis, inacreditáveis de acesso, de seguidores, de compartilhamentos, quando se permite fazer isso, o que gera um retorno para essas gravadoras e para esses artistas muito, muito alto. Outras notícias que a gente está começando a se acostumar a ver na imprensa especializada é, ah, mas Taylor Swift ganha tantos milhões do YouTube, tantos milhões da Spotify, a Beyoncé ganha tantos milhões com os streams, legal, bacana, muita gente aplaude, e aí pergunta, bom, mas quando isso vai acontecer para os independentes? A resposta é nunca, enquanto eles continuarem ganhando tudo isso, você está tirando dinheiro dos independentes, e aí você está jogando muita gente para ouvir essas músicas, porque, claro, a lógica dos, o modo operante, a maneira de operar dos algoritmos é recursiva, então, quanto mais uma pessoa escuta um determinado tipo de música, mais aquele algoritmo vai oferecer aquele tipo de música, e é difícil você, independente, juntar a sua música com a Beyoncé, ainda que isso seja possível, as playlists permitem isso, mas te obrigam a ter uma estratégia para aparecer com a Beyoncé, então, veja como, pouco a pouco, algumas estratégias da antiga indústria do disco estão sendo refeitas no mundo digital, só que numa escala muito maior, muito maior. Qual é o problema fundamental da teoria da cauda longa, que foi algo que o Chris Anderson não disse para a gente? O que a cauda longa, que de fato existe no mundo digital, para quem não sabe, a cauda longa é uma curva que se faz, você tem um alto número de compradores no mundo digital e ela vai se alongando, alongando, mas ela não tem fim? O problema é o seguinte, ela faz uma grande barriga nesse meio. Então, quem está no topo, na cabeça da cauda longa, está muito bem, está ganhando milhões e milhões de acessos, e aí milhões e milhões de dólares ou reais pelos acessos. Quem está lá mais para o... para depois da grande barriga, a gente poderia para a parte final da cauda, já que ela não tem fim, mesmo que ela não tenha fim, por exemplo, a menina que eu citei, que grava música com violão em casa, no celular, e sobe para o Spotify, também está muito feliz, porque não esperava ganhar absolutamente nada e, de repente, pingam lá uns trocadinhos no final do mês para ela por direitos autorais. Não esperava fazer nada, enfim, dá para comprar um sorvete, comer um hambúrguer ou algo do tipo. Qual é o problema? O problema é que quem está no meio da cauda, na barriga da cauda, que é a maioria, os 99%, do mercado profissional de música se debate pelo público e, portanto, você tem uma atomização da arrecadação, dos streamings e, por conseguinte, da arrecadação. Então, isso torna para a música profissional algo muito difícil ganhar dinheiro dentro dessas plataformas. E aí, daí, o que eu falei da financiarização. O que é a financiarização? da economia da música. Simplesmente dizer que as pessoas fazem dívidas para serem músicos profissionais. Claro, músico profissional sempre a gente sabe que a maioria sempre ficou endividado, não tinha grana, etc. Só que isso ganha um caráter muito menos artesanal e muito mais industrializado. Você tem empresas de fintechs que fazem você se endividar o dia inteiro. Então, você vai apostar em ações, vai apostar nisso, vai apostar em fintech, em criptomoeda, em NFT e por aí vai. E aí você cria efetivamente um cenário que, assim, ele é interessante porque, de fato, todo mundo pode entrar no mercado, mas exige um nível de criatividade e profissionalismo para ser um músico profissional hoje que eleva o nível de complexidade dos desafios dos artistas, sobretudo independentes. então, esse é um elemento que eu acho fundamental para se entender o mercado de música hoje. Não é à toa que você vai ter todo um trabalho de disputa política só para mudar isso, porque o que está acontecendo é uma reprodução que a gente já tem na economia maior, contemporaneamente, que é uma desigualdade social entre grandes produtores e pequenos produtores que torna tudo muito insustentável. É muito interessante como isso tem feito, a gente estava falando agora, até me esqueci agora, aproveitar a pergunta para retornar com isso, um dos exemplos que os músicos têm feito hoje para se manter profissionalmente dentro desse contexto que eu estou explicando para vocês, por exemplo, desistirem de ter banda. Olha que interessante, hoje você não tem banda porque você distribui de um pouco o dinheiro que ganha das plataformas entre várias. então saiu outra de uma matéria, se não me engano, no Eu País Espanha, que foi traduzido para o Eu País Brasil, mas é muito interessante, na qual a economia das plataformas de streaming está fomentando músicos, artistas, bandas de uma pessoa só, digamos assim, artistas que são intérpretes e compositores e que gravam sozinhos as músicas. Por quê? Porque aí você sobe isso para as plataformas e todo o dinheiro que as plataformas, todo o pouco dinheiro que as plataformas te pagam, vai para você e você não tem que dividir com baterista, baixista, não sei quem, ou com seu parceiro de composição de letra e tudo mais. Então veja como isso tem aí uma afetação estética também muito interessante. interessante. Mas, assim, o que eu acho muito legal é que essa questão do trabalho na economia da música tem um papel determinante hoje para o futuro da indústria da música, sobretudo fonográfica. Porque, diante desse cenário que tem se mostrado insustentável para os artistas, especialmente independentes, eu acho que você, de novo, está tendo toda uma reorganização do campo dos compositores e intérpretes que são ainda mais fragilizados nesse sistema de músicos. Você tem aí pessoas que, enfim, intérpretes que são obrigados a gravar seu próprio um disco qualquer, sei lá, de música que já entrou em domínio público, você grava um disco de bar, sobe no Spotify, divulga e aquele dinheiro todo vai para você. Você não tem que, enfim, pedir nada, os direitos autorais já são públicos. Então você vai ter muito artista fazendo isso. Na música dita erudita, na música europeia de concerto, já tem vários artistas que fazem isso. Mas é muito interessante porque os artistas estão sendo obrigados a repensar de novo políticas coletivas para negociar com condições mais justas de pagamento. Na Inglaterra, agora, semana passada, eles tiveram uma derrota, o governo inglês pensou em refazer, em descurcentar para discutir uma nova lei de direitos autorais para a era digital com as plataformas de streaming, justamente pelo problema da transferência de valor, mas o Boris Johnson, que é um político de extrema direita, mas com uma tendência ultraliberal, ele desistiu desse projeto, mas pelo menos houve uma tentativa de se repensar uma lei, de se pensar uma lei específica para obrigar as plataformas de streaming a pagarem mais para os artistas, e eu diria, com a produção de música automática, vai ser obrigatório, vai ser imperativo, que os músicos se sentem com os políticos e pensem políticas de distribuição de renda numa indústria que está se automatizando muito provavelmente de forma rápida e em detrimento dos artistas humanos. lembrando a minha apresentação de quando eu falei que o Olá também era para agentes humanos e não humanos, é porque isso se torna central na impulsão da música hoje, especialmente pensando na questão do trabalho. O trabalho dos músicos sempre foi, para usar o termo da moda, sempre foi precarizado, de fato, o músico sempre foi a imagem do trabalhador precarizado que os políticos neoliberais sempre tiveram em mente, por quê? Porque ele não tem salário, ele trabalha porque gosta, ele trabalha o tempo inteiro, 24 horas da vida dele é música, ele não tem aposentadoria, ele está sempre trabalhando porque ele nem se pensa em aposentar, isso não faz sentido para ele, e aí esse é o modelo de trabalhador que foi passado para a economia em geral, só que sem essa dimensão estética, ética, esse cuidado de si que o músico tem, de usar a música para expressar uma forma de vida específica e diferente no mundo, e aí deu na tragédia que a gente vive hoje no mercado de trabalho. Agora, mesmo o músico hoje, ele tem esse problema, a partir desse momento ele não está recebendo dinheiro nenhum e provavelmente não vai receber mais nada, porque muito do dinheiro vai para a inteligência artificial, que controla a patente e os direitos autorais da música feita por inteligência artificial. nesse momento a questão do trabalho, já que você falou da questão do lugar na agenda das discussões sobre o mercado de música, a questão do trabalho hoje está no topo, no topo da agenda sobre políticas para o mercado de música, porque a questão agora é como você vai garantir que os músicos humanos recebam o dinheiro suficiente para se manterem como profissionais. então assim, tem coisas interessantes, eu acabei de citar ainda aqui destacando um lado mais problemático, a força que ganharam as associações representativas da produção independente no mundo e acho que isso também tem que acontecer no Brasil urgentemente, é preciso criar algumas instituições do setor independente ou apostar na BMI como uma instituição que negocie em condições de igualdade com as plataformas de streaming, isso é muito importante, ou seja, é preciso sindicalizar, sindicalizar, isso é algo fundamental, porque senão esses humanos independentes, autônomos, vão ser absolutamente varridos do mato. Pensem, por exemplo, a gente está falando aqui muito de mercado de música pop, no qual a figura humana é importante, mas imaginem mercados onde a figura humana não é, a imagem do humano não é tão importante, mercados de trilhas sonoras, trilhas sonoras especialmente para vídeos na internet ou para publicidade ou música diagética, enfim, seja, fora quando você tem uma trilha sonora, um tema central para um grande filme, fora isso, esse mercado vai ser varrido pela inteligência artificial. E aí, esses artistas, esses não são setores pequenos dentro da economia da música. Mercado de educação musical, quanto de exercícios e técnicas, hoje já não são feitas por YouTube mais inteligência artificial. Então, veja que você tem o lugar da questão do trabalho hoje é central. Se você não sentar para discutir, se os músicos não sentarem para discutir, especialmente os independentes, discutirem uma nova, uma regulação estrita dessa economia digital, das plataformas de streaming, do uso de inteligência artificial para produzir música, esse mercado vai entrar em colapso. Muita gente vai sair, só vai ter espaço para as grandes estrelas e ponto. o resto, a barriga que eu falei da cauda longa vai estar fora, completamente fora desse mercado, inviabilizado, a não ser que seja tudo por hobby, mas aí você vai dar dinheiro para Spotify, para Dizel e não vai receber nada. Então, concretamente, fechando a resposta, o lugar do trabalho é absolutamente fundamental. É preciso proteger, criar novas legislações de proteção a esses trabalhadores criativos sob risco efetivamente de você ter um problema muito grave dentro do mercado das economias criativas, particularmente o de música. Ela está fazendo pensar bastante aqui, não é? E para fechar, mesmo é uma pergunta que a gente tem feito para todo o pessoal que está sendo entrevistado aqui. um conselho, até levando em conta tudo o que você já falou, para trilhar essa estrada da música e considerando tudo isso que você falou de streaming, novas tecnologias, sobre esse futuro que se avizinha cada vez mais, o que você indicaria para um músico que está chegando, vamos dizer assim? Está começando, sua carreira. Bom, eu diria que, em primeiro lugar, depois de tudo que eu falei, mesmo assim, não se desanime, porque o mercado digital tem um lado positivo que é uma certa flexibilidade para você criar nichos de mercado. Então, o que eu acho, o que eu digo para jovens artistas, não que sejam de idade, mas começando a carreira artística, tentando se profissionalizar, é que, primeiro, tenho sempre noção de o que é o mercado no qual está entrando, não só o mercado de música pop, música popular, mas também o mercado, por exemplo, de tradições sonoras e outros mercados menores dentro da indústria da música, da indústria fonográfica, sound branding, music branding também, aliás, uma dica importante é busquem saber quais são esses mercados, music branding, sound branding é um mercado que está em expansão, é claro que se usa muita inteligência artificial, mas até que isso seja usado em larguíssima escala, vai demorar ainda uns anos, então você tem como buscar ganhar dinheiro nesses mercados e fazer uma carreira, isso é muito importante, então pesquisem o que é o mercado de música, não façam como eu fiz, por exemplo, na época que era eu quero ser músico, ponto final, depois quando eu vi o que eu tinha que fazer para me profissionalizar, eu entendi que eu precisava ter toda uma dedicação que eu não queria ter, aí para a minha sorte tinha uma outra coisa, uma outra profissão que eu achei que essa sim era do meu interesse, mas assim, mapeiem o que é o mercado de música hoje, tem vários cursos inclusive aí rolando no Brasil que são muito bons do ponto de vista técnico, que as pessoas podem fazer para fazer até como dizem, networking, que é conhecer pessoas influentes que podem te ajudar a desenvolver o seu trabalho, portanto, não se desatualizem sobre o que é o mercado, o que está acontecendo, tenham consciência, uma coisa que geralmente jovem não tem, de que a sua obra tem valor, então cuidado com a questão dos direitos autorais, na hora de assinar contratos, procurem, para quem é autônomo, procurem as melhores opções de distribuição digital, para que possam te jogar nas plataformas, te fazer circular nas plataformas, lembre-se de que isso é importante, e quanto de comissão elas cobram, para que você tenha pelo menos algum tipo de cálculo sobre o que pode fazer. Infelizmente, vocês têm que ser, de fato, correr atrás das suas coisas, alguns dizem que isso é ser empreendedor, mas, enfim, fazer o seu trabalho de divulgação, cuidar da sua base de fãs, sua base de clientes, para quem não for trabalhar com música pop, e também buscar, dentro dessas tecnologias financeiras, aquilo que pode vir a te ajudar e não te endividar apenas. Eu acho que é importante vocês, fundamentalmente, não precisa ser, efetivamente, enfim, um escritório de contabilidade para gerar os seus trabalhos, mas eu acho que é sempre importante que vocês tomem cuidado com as obras de vocês, o quanto elas geram, o que você faz com aquele dinheiro, e fiquem atentos a essas tendências de mercado. Eu acho que isso, para quem trabalha com música popular, é fundamental. Como é que você, dentro das ferramentas que o mundo digital proporciona, pode fazer com que a sua obra passeie pelo mercado digital, eu acho que isso é importante. portanto, não se trata apenas de saber só música, não se trata apenas de saber administração e economia, acho que você tem que ter uma sensibilidade estética para saber, porque tudo isso está ligado à sua estética. Que tipo de música você vai fazer? Que tipo de trabalho você está fazendo? Então, é muito importante que se tenha uma noção do que você quer, de até onde você quer chegar. esse tipo de situação, de fato, hoje, para o bem e para o mal, não há apenas aspectos negativos, tampouco não há apenas aspectos positivos. Hoje, ser músico dá mais trabalho do que no passado, sem dúvida alguma, mas você ainda tem um campo de intermediários, talvez mais profissionais do que no passado, que podem te dar uma ajuda muito importante, seja lá o que vocês quiserem fazer, falando para os artistas iniciantes. Então, estudem, vejam sempre o mercado, vejam sempre o que está acontecendo, quais são as possibilidades, porque isso vai dar uma tranquilidade para que vocês se preocupem com a sua própria arte, com a sua própria música. Então, é mais do que te agradecer, Leonardo, pela participação, Leonardo, Demarque com a gente. Nessa conversa foram músicas em pauta, lembrando que o projeto agrega tanto esse canal no YouTube, que a gente está apresentando aqui, quanto uma plataforma, visitem, do mesmo nome, que pode ser acessada pelo musaempauta.wordpress.com. E aí, até a próxima, galera. Muito obrigado a todos. Falou, gente. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.